Então imagine só um profissional infectado, como que vai acontecer? Então assim, hoje os profissionais não têm garantido sequer o teste da Covid. Então estão tendo que pagar por si só, e esses que são atendidos pela rede pública, é só a partir de algum sintoma. Então assim, imagine só um profissional assintomático, como que ele pode disseminar esse vírus dentro de uma unidade escolar? No sentido oposto, pais que têm filhos na rede particular de ensino. Eles são contra a interrupção das aulas presenciais, e é a favor de que o governo dê condições seguras de trabalho para a rede pública. A gente quer que os nossos filhos tenham o direito de ter educação. Eu entendo a classe dos professores, a gente tem que entender os dois lados. Mas eu não concordo, eles teriam que estar aqui lutando para que as nossas entidades, que o governo desse condições para a escola municipal voltar. Para que todo mundo tenha a igualdade. Então eles tinham que estar lutando para que a escola municipal tenha condições de retornar às aulas, e não para que as escolas sejam fechadas. Dois motivos causaram essa reação. Primeiro, o decreto municipal publicado nesta segunda-feira, suspendendo as aulas presenciais até o próximo dia 7. Inclusive, as da rede particular, que retornaram há cerca de três semanas. E o outro é o projeto de lei do vereador Sidney Telles, que torna a educação essencial. Se aprovado, o decreto municipal perde a validade. Além disso, se a educação for considerada atividade essencial, todos os profissionais da educação seriam incluídos no grupo prioritário de vacinação. Então são dois lados. O primeiro é, queremos que ela seja essencial, porque educação é essencial. Não dá mais para ficarmos com este problema que se tornará um problema social para o nosso país e para a nossa cidade. E segundo, que isso permita a imunização dos professores e servidores da educação. O projeto poderia ter sido votado em regime de urgência, mas diante da polêmica, os vereadores decidiram por nem colocá-lo na pauta. Alegaram que é preciso debater mais o assunto. Agora, a discussão sobre o PL só deve retornar para o plenário daqui duas semanas. Meu projeto foi protocolado na semana passada, mas agora é que ele vem em regime de urgência. E ontem o prefeito fez um decreto tornando a suspensão das aulas, por razão sanitária. Então nós achamos que um debate poderá fazer o projeto entrar em vigor no momento mais oportuno. Esperamos que isso aconteça dentro de uma ou duas semanas. O presidente da casa considerou assertiva a decisão de pedir a retirada de urgência do projeto. E que o melhor a fazer no momento é fechar a cidade novamente. Foi uma medida necessária diante dessa situação, principalmente da ocupação máxima dos leitos hospitalares. Então o prefeito tomou essa medida sem conversar com ninguém. Mas eu, no meu ponto de vista, acho que o prefeito tinha que ter tomado essa decisão. E mais ainda, eu particularmente penso que determinados segmentos que já estavam sendo sacrificados há tanto tempo, por exemplo, dos eventos, bares e restaurantes que já vinham sendo sacrificados há tanto tempo, então mais uma vez vão ser sacrificados e outros segmentos não. Então eu penso que, acho que para a gente sair dessa situação preocupante que está atualmente, eu acho que tem que fazer um lockdown, fechar tudo, assim como fez aqueles 30 dias logo no começo, acho que tem que fazer pelo menos uma semana para ver se a gente alivia essa situação. Epa, olha o que o presidente da Câmara, o Mário Rossocao, falou. Ele é a favor, e o prefeito também publicou o decreto ontem, não consultou nem a Câmara, não consultou ninguém que ele falou aí que não teve a consulta, mas ele é a favor do que a decisão que o prefeito tomou. Só que o vereador Mário Rossocao, que é presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, ele foi além. Ele acha que tem que ter um lockdown, fechar tudo por uma semana. Olha, uma fala polêmica aí do presidente da Câmara, o vereador Mário Rossocao. O prefeito veio com alguns termos, com algumas decisões no seu decreto, já o presidente da Câmara fala que tem que fechar tudo, igual fechou lá em março. Fecha tudo, fecha comércio, fecha restaurante, só deixa aberto. Na época que ficou pôs de gasolina, supermercado, farmácia e, claro, o pessoal da saúde que teve que trabalhar. Olha o que o presidente da Câmara de Maringá, o vereador Mário Rossocao, falou aí. Ele falou em lockdown, por uma semana. Com certeza, esta fala do vereador deve ter uma repercussão agora à tarde e vamos aguardar como é que as autoridades e os outros meios também vão, pelo menos, ver essa situação colocada pelo presidente da Câmara. É um vereador, mas é o presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, hein? Que falou o vereador Mário Rossocao, pedindo lockdown por uma semana aqui em Maringá. A gente já falou na reportagem que foi tirado de pauta aí o regime de urgência. Então, agora o projeto aí vai tramitar certinho pelas comissões e tudo mais para depois deve voltar em discussão. Eu acredito, pela passar para as comissões, umas três semanas deve voltar. O SINEP informa que, que é o sindicato das escolas particulares, ele diz que encaminhará até o final da tarde de hoje uma nota aberta à população maringaense se posicionando contrário a qualquer fechamento de escolas privadas de Maringá, as quais vêm funcionando desde a primeira semana de fevereiro, sem nenhum contágio de Covid-19 entre professores, colaboradores e alunos, pelo que o SINEP acabou informando. E já a gente vai ouvir, eu acho que tem uma entrevista de...